Parque Nacional Serra da Capivara, Sudeste do Piauí Criado em 1979 e ampliado em 1990, o parque abrange uma área de proteção ambiental de 1.350 km², pouco maior do que a cidade do Rio de Janeiro. Situado numa fronteira entre duas formações geológicas, de uma época remota em que o mar chegava até aqui, no atual semiárido do interior do Nordeste, o parque é uma das principais áreas de proteção da fauna e flora específicas da Caatinga. Essa paisagem deslumbrante guarda um dos mais preciosos tesouros culturais da humanidade. A maior concentração de sítios arqueológicos com pinturas rupestres do mundo. Além de registros de presença humana dos mais antigos das Américas. Não foi por falta de motivos que, em 1991, a Unesco inscreveu o parque na lista do patrimônio mundial. A conservação desse patrimônio cultural e ambiental, assim como a própria existência do Parque Nacional Serra da Capivara, deve muito à garra e à determinação de uma mulher. A arqueóloga Niede Guidon, que conhecia em 1988, quando estive pela primeira vez no parque para registrar o trabalho dela e sua equipe para o programa Globo Ciência. 30 anos depois da minha primeira vinda aqui, na Toca do Boquerão da Pedra Furada, esse sítio arqueológico fantástico, com milhares de pinturas rupestres, eu estou de volta para fazer um balanço, uma entrevista, fazendo um balanço das descobertas e realizações da doutora Niede Guidon. O abrigo natural formado por estas rochas de arenito atraiu para este local muitas e muitas gerações de caçadores pré-históricos, que deixaram suas pinturas como registro de sua presença e seus estilos de vida. Nas escavações feitas aqui, foram encontrados utensílios de pedra lascada, ossos de animais e restos de fogões primitivos, com datações de até 50 mil anos. Depois de 10 anos de pesquisas e descobertas aqui no sítio da Toca do Boquerão da Pedra Furada, a preocupação da doutora Niede Guidon agora é com a conservação desse sítio, para que ele possa ser estudado e admirado por gerações futuras. Como é que a senhora está fazendo esse trabalho de conservação? Estamos transformando o sítio em um museu a céu aberto. Obtivemos a colaboração da Fundação Banco do Brasil. Já construímos esses muros de arrimo, que impedem o desabamento dos cortes que ficam na escavação, que preservam aquela parte lá em cima, que é a parte mais antiga, que está ainda debaixo de blocos, que poderá ser escavada no futuro, quando existirem tecnologias mais avançadas. Vamos construir uma passarela que levará o turista perto, na mesma altura das pinturas, mas a dois metros, para não poderem ser tocadas. Três décadas se passaram. Estamos aqui, doutora Niede e eu, no mesmo lugar, aqui no sítio do Boquerão da Pedra Furada. Niede, esse tempo todo o parque se consolidou, o Museu Dom Americano se consolidou. Qual é o balanço que você mesma faz dessas vitórias, dessas realizações que você fez aqui? Bem, eu acho que a Serra da Capivara é realmente uma coisa especial. Estamos trabalhando aqui, agora já completamos 45 anos de pesquisa na região e continuamos descobrindo coisas, sítios novos, novas escavações descobrem coisas importantíssimas, de maneira que realmente é uma riqueza arqueológica única. Você praticamente mudou a teoria da ocupação do continente americano, apesar de muita polêmica, e tem pessoas que ainda não aceitam, mas é inegável, porque todo esse trabalho... Mas agora aceitam. Este ano, 2017, nos Estados Unidos, encontraram um sítio que foi escavado e que deu uma datação de 130 mil anos. Hoje, os Estados Unidos têm o sítio mais antigo das Américas. E no México foi encontrado o esqueleto de uma jovem, foi datado de 17 mil anos, e a análise do DNA mostrou que ela tem DNA asiático, dos grupos que vieram da Bering, pela América do Norte, e africano, dos grupos que vieram da África, aqui para o Nordeste. Bom, a sua pesquisa, desde o início, você já dizia, a gente gravando aqui, que aqui pelo menos 50 mil anos tinha, né? Tinha. Nós chegamos aqui na Pedra Furada, na base, a datação mais antiga foi 102 mil anos. Então, agora nós temos 130 mil anos nos Estados Unidos, 102 mil aqui, 125 mil no Chile e 33 mil no Uruguai. Quer dizer, a história da dispersão do Homo sapiens através do mundo tem que... Mudou muito. Mudou muito. Foram feitas descobertas também na região do Pacífico, quer dizer, o homem se espalhou, inclusive hoje se sabe que já o Homo erectus tinha se espalhado pelo mundo. Quantos sítios arqueológicos você já desenvolveu, já pesquisou aqui no parque? Atualmente, nós estamos com 1.200 e alguma coisa, com 945 com pinturas e gravuras. E é a maior concentração de pinturas rupestres do mundo. Do mundo, exatamente. Não existe nada igual no mundo. E, além do mais, são sítios com uma quantidade muito grande de pinturas. Só aqui na Pedra Furada nós temos mais de mil pinturas, mil figuras, não é? Se você... Eu fui à Austrália, fui ao Canadá, vi sítios, por exemplo, que também são sítios patrimônio da humanidade, que tem 5, 10 figuras desenhadas. Agora, o mais impressionante é que a grande maioria dos brasileiros não conhece esse patrimônio da humanidade, que está aqui no Piauí, não é? É. Como é que você se sente, assim, você que está aqui há 45 anos pesquisando... O problema aqui é o acesso, que é muito difícil, não é? Foi construído um aeroporto internacional que foi iniciado em 73 e só foi inaugurado em 2015, fim de 2015. E, além do mais, tem várias deficiências, como, por exemplo, não tem um depósito de combustível e os únicos voos que vêm para cá são de aviões pequenos que vêm de Teresina. Porque também, quando fizeram, apesar de ser um aeroporto internacional, fizeram a pista muito curta. Depois, aumentaram um pouco, mas não o suficiente. Né, uma coisa que me impressiona muito, eu que estive aqui 30 anos atrás, tudo que você disse que ia fazer, inclusive, essa passarela, as passarelas, as muitas passarelas que você fez para os turistas virem conhecer e poder observar de perto as pinturas sem tocar, né? Tudo isso que você planejou aconteceu. No caso do Museu do Homem Americano, nós estivemos juntos, quando estava ainda começando a construção, a gente chegando lá e você dizendo aqui vai ser isso, vai ser isso. Tudo aconteceu, tudo funciona e você enfrentou muitos desafios. falta de recursos e você lutando, você com a capacidade de realização, essa batalhadora que você é. E agora você está começando o novo Museu da Natureza, que é um espetáculo também, né? Que a gente está vendo, já está ficando quase pronto, né? E como é que vai ser o Museu da Natureza? O Museu da Natureza, não vai haver um outro igual aqui na América, não. Ele vai mostrar a região como era, quando era aqui, o mar ainda. depois, então, todo o movimento tectônico levantando a serra e as mudanças da natureza que nós pudemos com as nossas pesquisas demonstrar, que até 9 mil anos atrás, aqui a região, no alto do Planalto, nós tínhamos a floresta amazônica e aqui na planície a Mata Atlântica. Quer dizer, por isso que havia tantos povos vivendo aqui, tendo tempo para fazer essas pinturas, porque era uma região muito rica, com muitos rios, com faunas e floras diferentes entre os dois biomas, não é? De maneira que foi isso que possibilitou, então, a esses povos viverem aqui, que somente quando chegaram os brancos, que, então, mataram os índios e daí acabou. Toda esta tradição que perdurou durante milhares de anos aqui, não é? Bom, uma das grandes riquezas também aqui dessa região, aqui do Parque Nacional da Serra da Capivara, é exatamente essa riqueza de fauna, de megafauna, não é? Que existia aqui. Exatamente. E você continua descobrindo, continua... Continuamos descobrindo, mesmo agora nós estamos tentando retirar duas preguiças gigantes que estão dentro de uma caverna a 60 metros de profundidade, está difícil para tirar, que vão, todos esses fósseis que, neste momento, estão guardados, vão todos ser mostrados, exibidos no Museu da Natureza. Quer dizer, não só do ponto de vista da antropologia, mas da paleontologia, todo esse museu... Ali vai ser tudo dedicado à natureza, à fauna, à flora e a essa megafauna que aqui existiu. Como todas essas rochas foram depositadas no mar, tem muito sal lá dentro e, com a seca, está trazendo a água lá de dentro com sal. Então, nós estamos tendo que fazer trabalho para não deixar o sal se depositar na frente das pinturas, porque, senão, as pinturas vão desaparecer. Agora, justamente até para evitar que se perca esse registro, vocês estão fazendo um trabalho fantástico que é com o escaneamento em 3D de todas as pinturas. Em 3D, de todos os sítios. Isso também é raro no mundo? É, o doutor Anibar IPX está fazendo um escaneamento a laser em 3 dimensões. Ou seja, mesmo que alguma coisa se perca, certamente muito vai se perder, pelo menos o registro dessas imagens desse passado. Totalmente guardado aqui. Fantástico. Nied, você realmente é da gente ficar... Eu não. É toda uma equipe. Somos muitas pessoas trabalhando para conseguir tudo isso. Mas a sua capacidade de liderança, a sua garra... É, e a cooperação da população local, que foram as pessoas que nos mostraram esses sítios e que fazem o trabalho com a gente também, até hoje. Estamos a caminho de um outro sítio arqueológico, um abrigo pré-histórico, onde a equipe da doutora Niede vem trabalhando atualmente, a toca do Baixão do Perna. E nós estamos bem dentro do Parque Nacional da Serra da Capivara, né? Estamos bem dentro. Esse aqui é o Baixão, o Baixão do Perna, e é bem no coração do parque. Essas estradinhas que tem dentro do parque, isso já existia? Não, essa estrada foi nós que fizemos para poder trabalhar nesse sítio. Mas nós fizemos essa estrada em 1973, começando. Foi melhorada este ano. O Parque Nacional foi criado quanto? O Parque Nacional foi decretado em 1979. Mas ainda, atualmente, é que estamos terminando, sendo feitas as desapropriações, estão terminando este ano. E nós esperamos que será possível começar a fechar o parque agora em 1990. Esse abrigo aqui é excelente para preservar o homem que se instala da chuva, do sol. E, daquilo que nós pudemos ver com aquela escalação, os grupos de caçadores deviam vir se instalar naquela parte plana ali. E, durante certas épocas, por alguma razão, devia haver uma frequência contínua aqui durante muito tempo, o que resulta em camadas muito espessas de carvão, de restos de comida. Podemos entrar lá dentro para ver alguns detalhes desses acampamentos pré-históricos? Podemos, mas temos que tirar o sapato. Então, vamos lá. Aqui você tem um testemunho dessa estratigrafia desse sítio, na qual você vê todas essas camadas, que são as mais recentes. Quer dizer, aqui, quando a senhora chegou nesse sítio, estava nessa altura. Aí nós vamos, então, escavando, retirando esse material. Essas camadas aqui não têm traço de presença humana nesse local, a menos aqui, tem um pouquinho, lá tem outro. Agora, quando nós chegamos nessa altura, aqui estamos por volta de há 9 mil anos atrás. Daí começa a aparecer esse material, muito rico em carvão, cinzas, pedra lascada, ossos já quebrados, queimados, que é o resto de comida desse povo pré-histórico. e nós vamos descendo no templo. Aqui nós vamos estar por volta de 12 mil anos. Quer dizer, para fabricar esta camada, nós tivemos de 12 mil até 9 mil anos. E foram encontrados ossos humanos aqui? Não, aqui unicamente ossos e animais que foram comidos por esses caçadores. É realmente a indicação de um acampamento de caçadores porque não se encontra ossos humanos? É um acampamento de caçadores. Nesse momento aqui era muito frequentado de maneira contínua e em outros momentos, em outras camadas, nós temos fogueiras isoladas que representam uma estadia assim de uns 3, 4 dias, uma semana de um pequeno grupo. Então nós estamos indo para o sítio da... Via do Boi. Via do Boi. Bom, depois de quase uma hora de viagem aqui dentro do parque, nós chegamos aqui na Toca da Pinga do Boi. É um dos 1.400 sítios arqueológicos que você identificou, você e sua equipe, aqui nessa região, não só do parque, mas também no entorno. Néad, aqui a gente pode ver a preocupação com o trabalho de conservação dessas pinturas, para que não só as atuais, mas as futuras gerações possam ver ao vivo como todo esse legado, desse patrimônio cultural da nossa pré-história. É, nós temos aqui, não só neste, mas em todos os sítios do parque, está sendo feito um trabalho que é para preservar o máximo que se possam essas pinturas. Este sítio tem um problema de quedas d'água, tem uma queda d'água de um lado e do outro. E aqui escorria muita água, se pode ver na parede, estava destruída, então, essas pinturas. Inclusive com desprendimento de blocos. Desprendimento de blocos com pinturas que estavam caídas no chão, não é? E, então, o que nós fizemos foi todo um trabalho para a proteção das pinturas com aquelas pingadeiras que não deixam mais a água escorrer. E fizemos, então, desviar a água das duas corredeiras que tinha dos dois lados, que quando chovia escorria muita água por aí. Então, nós fizemos a proteção dessa água também para não destruir o sítio. De maneira que, depois, nós fizemos também toda essa proteção que é para que os turistas possam vir visitar esses sítios e que eles não vão chegar até poder tocar nas pinturas, como fizemos em todos os sítios. É como se a gente estivesse aqui no Museu do Louvre da pré-história. Ou seja, as pessoas podem contemplar sem precisar tocar. Sem tocar, exatamente. 30 anos depois da primeira vinda aqui com você, a gente vê que o parque evolui em muitos aspectos. Quando você chegou aqui, praticamente, não tinham caminhos até esse sítio. Não, não tinha. As primeiras vezes que eu vim até aqui, vim a pé, trazendo material em cima de jumentos, tinha que trazer água, comida e tudo. Então, isso foi o início. Agora nós já podemos chegar até aqui de carro. Quantos quilômetros de estrada você pôde? Hoje o parque tem um total de 450 quilômetros de estradas. Tudo projetado por você, não é? É, quer dizer, projetado pela equipe da fundação, não é? A gente fez as estradas para que justamente os especialistas em conservação possam fazer a conservação dessas pinturas. e também o potencial turístico, de pessoas que têm interesse nisso. Agora aqui, agora o turista pode vir visitar até esses sítios da Serra Branca. Aqui você, com a sua ajuda aqui, pode chegar até aqui. Então, qualquer pessoa pode. É, agora pode. você trouxe uma transformação para muito melhor do lado social aqui para essa região que era muito, muito pobre quando você chegou aqui. Era muito, muito pobre, mas hoje nós temos aí então vários, não só através da arqueologia, trabalhar na fundação, mas também trabalho no museu. vai ter este outro museu que já está criando emprego aqui e temos também a questão do turismo, não é? Então, de maneira que realmente nós temos que pensar que é um patrimônio da humanidade e os patrimônios da humanidade atraem milhões de turistas. E você, bom, você pensou não só do ponto de vista científico, da arqueologia, da antropologia, mas também, por exemplo, você que criou aqui a cerâmica da Serra Capivara que hoje é valorizada em todo o Brasil, está sendo exportada com uma qualidade. para a Europa, para os Estados Unidos, mas exatamente, porque aqui quando nós chegamos não havia nem artesanato, então nós desenvolvemos vários tipos de artesanato para possibilitar o desenvolvimento social da região. Quer dizer, que coisa fantástica, as pessoas ganharam oportunidades de não só de colaborar com o avanço da ciência, com o conhecimento, mas também surgiu oportunidade de trabalho para toda a região. Exatamente isso, eu acho que você tem aqui a Serra da Capivara, nós temos hoje 172 sítios preparados para visitação, isso não existe no mundo todo, entende? Então, a hora que tivermos um aeroporto realmente funcionando, nós vamos ter milhões de turistas trazendo trabalho e dinheiro para o pessoal daqui. É, de parabéns. Obrigada, então. Muito obrigado. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal